Like. Eu gosto. Like. Isto é desfato. Olha aqui. Muito bom dia. O meu nome é Rita Falisgas. Para os amigos, eu estou aqui para averiguar, fiscalizar os tempos de espera que se fazem sentir nas urgências hospitalares, a favor pousarem as algalis, as arrastadeiras, as compressas e cooperarem com as autoridades. Obrigada. Fale baixinho que eu estou com diabetes nas orelhas. Dói-me aqui os pernos. Estou moída, estou escraxada. É que eu não acredito que o Toni Carreiras plagiu as canções. Peço imensa desculpa, dona Falisgas, mas desculpe a inspeção. Mas que raio de inspeção é que é preciso? Eu vou-lhe dizer, eu trabalho aqui há muito, mas mesmo mesmo muito tempo. Vai para três semanas e posso-lhe afiançar desde já que as arcas frigoríficas tanto da Cantina como da Morgue só têm produtos dentro do prazo de validade, minha querida. Com certeza. Então não haverá problema que eu faça uma averiguação presunda e que eu inquira este utente que tem tão mau aspecto como a ameixa que o Maxi Pereira tem na cara. Então, como cara, a menina faz como quiser, mas eu vou-lhe já dizer que os tempos de espera neste hospital são mínimos, mínimos. Quase tão curtos como o governo do Santana Lopes. É que há sete meses disseram que só me faltavam três meses e meio para ser atendida. Até agora nada. Senhora, é disso que vamos falar. Minha senhora, primeira pergunta. Quando a senhora aqui se sentou a primeira vez, o preço certo já tinha assistente nova, sim ou não? Ui, filha! Olha, quando me deu uma pontada aqui nas costas, tinha o fígado toda em isca, já toda em vinha de alhos e vim para cá correr, olhando o cavaco, era acionista da SLN e aquela televisãozinha que está ali ainda dava preto e branco e estava lá sempre a passar o dor um barroso. Isto é, desculpe, mas isto é um desesperado. É um desesperado porquê? É um desesperado porquê? Está devido a minha palavra? Está devido a minha palavra? A senhora, eu lembro completamente, entrou por aquela porta, há uns três minutos, vá, quatro, quatro se tanto. Já sei, dona Felizcas, já sei o que é que aconteceu. Esta senhora está a ler uma revista de 1992 que nós roubámos num cabeleireiro de maçarelos, enfim, para poupar aqui nos gastos, não é? E está toda baralhada, coitadinha. Olhe para a próxima. Baralhada porquê? Qual que há sete meses, senhora? Está baralhada. Por que eu deteto incongruências em estes depoimentos, por isso eu vou ter que passar à grande prova final da avaliação do tempo de espera das urgências hospitalares. Com licença. É aqui que tudo se passa. Um, dois, três... Outra, que se vai pôr à minha frente, está à vista. O melhor é eu ligar já à minha família e avisar que eu não vou passar o Natal lá com eles. Que maçada. Que maçada. Lá vou eu ter que ligar para o Ministério, para o Ministério ligar para as Universidades, para as Universidades ligarem para o Centro de Emprego, para o Centro de Emprego ligar para o Presidente Marcelo, para o Presidente Marcelo ligar para a anatomia de Grey, para a anatomia de Grey, me pôr aqui um médico de urgência. Mas que chatito isto só a mim. Pô, sim, é a culpada disto tudo. Eu? Eu que tenho férias para a merda marcadas. Palavra boa. Azul... Fábio Coentrão... Olha que vai ficar em muito tempo. Se quiserem eu até lhe posso impostar o meu cruzadex. Olha, eu empanquei aqui nesta. Lugar onde material militar apareceu em tancos. Oito letras. Até o que é que pode ser? O quê? Chamusca. Ai, lula! Lula! Nós já temos que nos entreter nas próximas seis meses. Ai, que maravilha! Chamusca! Ai, caramba! Baixo! Que eu estou a tentar telefonar para o próprio Ministério.